E aí, guerreiros e guerreiras do Kunex, aqui é o Call do canal CallX, bora galera, bora pra mais uma aventura aqui na nossa série do início ao fim, aqui nas Terras 2I, estamos por aqui no servidor Horus.br, se você não conhece, link na descrição aí deste servidor, beleza? Se você quiser entrar aí. Vamos que vamos aqui, hoje voou finalmente em busca de um cavalo, vocês podem ver aí que já conseguimos ali pegar, mas vou mostrar como é que foi hoje com uma convidada especial, inclusive, que participou da gameplay, beleza? Se gostar, deixa like, se inscreve no canal e bora lá! Então galera, já saí ali da cidade sem nome, já consegui passar ali, foi até tranquilo, não teve muita esqueleto por ali, tem uma desviada ali, foi de boa, tem que se cuidar com esses escorpiões aqui, tem muito escorpião e eu tô nível 20 e pouco aqui, é... bora! Tô aqui com a Serena, a Serena tá me esperando aqui, combinamos de gravar junto, espero que a voz dela saia aqui na gravação, deixa eu ver ela... Tô gritando no sol! Ela já tá aqui no Discord, falando comigo? Tô te vendo! Tô chegando aqui no obelisco... Cadê ela? O que você tá? Tá aqui, aí! Tatiã! E aí, como que você está, senhorita? Seus pés estão... Tudo bem e você? Tudo bom? Tudo bom e você! Criador de conteúdo agora, né? Olha só! Coitado! Vou sair da mácula aqui que, né? Eu sou um pobre coitado! Tadinho! Nível 24 só! Tá de cavalinho já, ó, que chique! É, bora pegar um! Nível 60, você tá? Isso! Ah, então tá! Eu tô quase no nível 25! Será que tem água no caminho? Vamos pegar um cavalo, então, ali? Bora! Tem aqui em cima, vamos pegar água ali em cima? Atrás da... Da DG aqui tem água ali, um riozinho! Bora! Vamos! Pode ir na frente que eu te acompanho! Já tá escurecendo, eu já peguei o palito! Pegou a tocha... Eita, quebrou! Tem material pra eu não acertar? Não tem, tem osso, hein? Tenho! Pera aí, deixa eu matar... Vamos matar essa caveira aí que nós já ganhamos XP! Eita! Acertei a caveira, não fez nada! Vai lá! Até que tá... Tá fácil essa caveira? Ou não? Aê! Nível 25! Ah, tem mais uma? Tem mais duas! Tem mais duas! Bora! Oi, simbora! Aê! Ó, a lotizão aqui! Caraca! Agora o rinoceronte, hein? Cadê a outra? Eu tô escutando a flecha! Cadê ela? Tá invisível? Aqui, ó... Quase morta! Tava um tapa só! Prontinho! Quatorze tijolos... Ah, deixa eu te passar os itens, pera! Ah, o osso! Obrigado! Consertar a tocha! O grude eu tenho! E o grude? Ah, me dá então! Obrigado! Não vai fazer falta, você... Ah, você tá rica! Oxi! Sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Olha, que vergonha! Nem vou falar nada. Acontece. É o quê? Acontece, velho. Vamos ver se pegamos água ali? Eu tô pensando em fazer a base lá no Morro dos Mortos. O que você acha? Nunca fiz lá. É muito bom. O lugar é aconchegante. É, né? Já notei. E? Tem base lá, né? Que eu vi. Eu tenho. Tem base lá que eu vi. Chalézinho. Aconchegante. Eu quase ia escrever no Discord que ia tomar um cafezinho com você, mas daí agora... Bora lá. Agora acho que... Acho que agora eu vou mesmo. O asus de Nerkat. É. Bem aqui. Um doelho. Deixa eu matar... Ah, não. Esses bichos não dá pra matar. Eita, lagô. Tem outro ali, ó. Ih, acabou o estamino. Que isso? Tá lagando? Aí. Eu não mato lombos grossos. Por quê? Tenho dó. Mas ele me atacou. Ele atacou o primeiro. Não, ele atacou o primeiro. Aquele que ataca sabe... Sabe aquele chato que ataca? Ó, esse aqui, ó. Ó, não vou atacar, ó. Aí, ó. Agora sim. Legitima defesa. Tem mais um vindo lá. Eita. Você... Chamou a família inteira. Engraçado. Ô... Não sei se tá bugado. Mas tá atacando o teu cavalo. Não quer carne? Deixa eu ver. Quero. Tem um pouquinho, hein? Tem só um, essa carne. Olha que carne chique. É. Bife e ovos. Aí sim. Obrigado. Em tudo que é baú. Ah, meu Deus. Ó, bafa. Bora? Bora. Aqui tem mais um, ó. Se quiser ir matando, pode ir matando. Eu tô formando carne. Cuidado. Ai, tomei o capote. Nossa. Eu duas horas batendo, ela foi ali, só. Uma batidinha e faleceu. Outro exílio. Passar reto aqui. Isso não é T4, não. Eita. Ah, mas eu vou ter que contar. O arma assiste tá muito forte aqui. Tem comida aqui, ó. Deixa eu pegar. Pode pegar. O que não falta é comida mesmo. Uhum. Contrataram o cozinheiro aqui. No exílio. Tá espalhando pra todo que é baú. Tá. Mas se for pensar, é uma coisa bem lógica, né? É... Todo... Toda pessoa que tá no deserto, que tá caminhando, carrega comida, né? Faz sentido. Então, sempre é uma coisa que eu pensava, né? Por que que você... Mas cadê a água? É, a água é estranho, né? Teria que ter também, eu acho. Devem tá tudo seco. Outra coisa que faz sentido agora é as armas que dropam, né? De alguns NPCs como... Armadura. Que eu ficava pensando antes, né? Por que que ele não dropa a arma, já que ele tá com a arma, né? Então, agora faz sentido. Muito bom. Eita, vamos enfrentar os bichos aqui. Eita, a gente tem uma base ali. Ah, essa base... É a base do Sancton, né? Eu acho. Igreja, não é? Eu acho que é. Vou passar... Vou passar longe, vou passar longe. A gente é pecador. Passa longe. O pecador não pode chegar ali, não. Bosque da coroa. Uhum. Até agora eu não achei essa coroa. Já procurei por tudo aqui. Tem no... Ai, como é que é? Tumolar. Ah, faz sentido. Faz sentido. Ah, será que... Ó, a minha base antes era ali, ó. Será que eu não faço ali? Dá pra fazer no início e depois mudar. Porque eu tava pensando que o Morro dos Mortos, ele... É pertinho daqui, né? Uhum. E aqui eu já fiz base. Aqui, ó. Ah, você pode fazer uma de farm aqui, né? Sim. Deixa eu ver como é que tá aqui. Reto, reto. Hum, olha. Bem aqui que eu fiz. Ai, que beleza. Mas será que pra Hecatomba... Bom, pra Hecatomba eu não sei se funciona aqui, né? Por causa desses pratos. Dependendo do tamanho da base, funciona. Só que... Quase acima da sua base. É, pois é. Não dá mais pra fazer a base no cantinho. Se quiser é Hecatomba, né? Dá mais. Mas eu sempre gostei muito desse lugar. Acabou-se o que era doce. Acabou. Triste. Você não pega água? Eu peguei lá. Lá no riozinho lá do... Do Nerkat. Gente, eu tô dormindo que nem vi. Você lembra que eu falei que eu vou pegar água aqui? Acho que você não ouviu. Vamos... Tem aqui um bichinho, ó. Pra nós ganhar XP. Eu ouvi, só não preciso ter atenção. Ai! Eita! Qual morri? Ah, eu perdi as botas. Tô descalço. Meu Deus, perdeu as botas. Deve tá onde Judas perdeu as botas. Ah, muito engraçado. Meu Deus. Piada ruim é comigo. Nossa Senhora. Eu me enriquei. Estamos aqui com o Serena Sparrow. A piadista. Não mereço isso. Pra ser nosso, me contrata. Bora, vamos ver se achamos cavalinho. Quisendo simérios também. Sim, acho que vamos lá. Esse pega a armadura. Sim, daí já pega a armadura. Comigo você não morre. Matadora. Matador de onça, né? Além de rica. Não, no meu turno. Hum? Não, não é o turno. Turno? Isso. Então, acho que é melhor pegar a armadura primeiro ou pegar um cavalinho, será? Ainda vai ficar pesado, né? Vou colocar no meu cavalo. Pode pôr. Tem espaço neve. E eu tô com build de carga também. Será que eu levo? Ah, coloca no teu cavalinho. Faz favor. É, eu tava farmando. Farmando. O que que cê tava farmando? Icor. Hum. Já terminou a base, né? Ou não? Já. Show de bola. Eu terminei. Esse aqui é o quê? Cavalo ligeiro, robusto, normal. Qual que é um? Peguei aqui, ó. Vamos ver. O que que é esse? Qual? Outro normal. Vai querer ser mesmo. Será que tem outros aqui? Vamos ver. Tem quatro, né? Tem. Vamos ver se estão aqui. Vamos ver se eu dou sorte. Show um aí. Ele não quer sair da moita. Aonde que ele tá? Tá. Ah, tá muito cheio de espinho esse ma... Vou gosto. Hum, então vou ficar com esse. Vou pôr no meu cavalo. Põe lá, faz favor. Me lembra de te entregar. Tá bom. Prontinho. Cadê você? Tô matando um bicho aqui. Aonde? Tô aqui em cima da cabana. Sabe aquela cabana fantasmagórica? Cadê? Cadê? Se tiver que ter quatro, me aviso. Quer dizer, eu não desci ainda. Tô aqui em cima da montanha. Desci. Ah, agora eu tô vendo você. Calma, coi. Nossa, eu caí em cima da cabana. Provavelmente eu vou morrer. Vamos ver se já vem alguma armadura aqui. Já. Aqui tem um machado, ó. Opa. Aqui, ó. É mesmo, um machado fincado aqui. Que tal? Pode pegar o loot. Ah, é um machadinho, né? Reforçado, né? Não é um machadão. Machadinho de arremesso. Deu alguma armadura? Deu. Deu uma saia. Boa. Cadê ela até? Deixa eu ver. Tem mais comida aqui. Cadê? Não peguei a saia. Tem mais comida também. Mas, será que eu não peguei? Pra mim, ela não tá aparecendo. Não, tava na outra ali. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Achei. E o baú aqui, você viu? Quer alguma coisa? Não. Tem um machado no metal das estrelas, novinho. Machadinho. Não, machadinho. De cortar árvore. Já ajuda, né? Ajuda. Preciso de uma bota agora. As bota. As bota. As bota. As caixões. Ou. O.